Oi gente! Tô aqui. Você não tá mesmo? Eu tenho tempo. Não tenho tempo. Eu tô aqui. Você nunca viu. Eu queria pra vocês. Minha rotina é na tarde. Gente, nossa. Eu vou botar minha última irmã. Vocês estão com o vídeo? Vocês estão com o vídeo? Gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho pra gritar. Eu tinha juntado muito sujeirinho. Bora, vai. Senhoras. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nem fiz a intro ainda, gente. Perfeito no meu canal. Vamos abaixo, porque meu irmão tá dormindo. Eu vou aumentar a atenção, né? Tudo bem. Parece que vai chover mesmo. Vamos provar a casa da banana. Parece cloro. Terminou de me trocar. Tonto, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo com o coração de vocês. E... Até o próximo vídeo.